Salve, salve galera! Arte na Capa aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Muito prazer, eu me chamo Gustavo. E nesse vídeo, vou explicar a vocês como fazer o molde da capinha aí, ó, do LG K62, beleza? O cliente mandou algumas imagens aí, tema do astronauta, e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Lembrando que se você é novo aqui no canal, toda vez que a gente termina aqui um vídeo, a gente deixa a arte pronta aí do Corel Draw lá no nosso Telegram, beleza? O link tá aí na descrição. Pra você seguir o nosso passo a passo, você vai precisar de um criador aí, de arte, beleza? Nós utilizamos aqui o Corel Draw X7. Antigamente a gente botava aí na bio, na descrição, pra você baixar e instalar o programa. Só que o YouTube tá bloqueando esse tipo de vídeo vindo do nosso canal. Só você pesquisar aí no YouTube o que você acha, beleza? Seguindo o passo a passo aí, e baixando lá o arquivo, você já vai abrir aqui na área de trabalho, Vai vir arquivo, novo, e vamos nomear o nosso arquivo, beleza? Beleza? Eu vou botar o nome do próprio aparelho, LGK62. Destino pré-definido, você coloca personalizado mesmo, ou você pode escolher. Tamanho A4, largura e altura você não altera nada. Aqui se tiver centímetros, você coloca milímetros, beleza? Ou centímetros ou milímetros. Orientação da página, você deixa a paisagem mesmo, e dá um OK. Pronto. Aqui a sua área de trabalho já tá preparada. O que que a gente vai fazer agora? Vamos importar a imagem do aparelho em tamanho real, beleza? A gente vem aqui, botão direito do mouse, importar. Vamos lá na área de trabalho. No seu caso, você vai onde tá o arquivo que você baixou no Telegram. Show de bola? Vou pegar aqui, ó, K62. E pra adiantar, vou importar as imagens juntos, beleza? Segura o CTRL aí no teclado, e importar. Aí vou deixar as imagens aqui. Show de bola. Vou botar a imagem aqui pra gente trabalhar, e as imagens eu vou jogar pro lado aqui, que a gente não vai utilizar agora. Show! Voltando aqui, ó. Primeiras funções aí que você tem que conhecer. A primeira função importante é a setinha aqui do mouse. Ela tem que tá aqui em cima, ó, ferramenta seleção, beleza? É com ela que você seleciona qualquer outra coisa aqui na área de trabalho. Outra coisa muito importante. Essa bolinha aí, o escru do seu mouse, essa bolinha no meio do seu mouse aí, se você colocar pra frente, ele dá zoom. Se você colocar pra trás, ele reduz. Beleza? Outra ferramenta importante que a gente vai utilizar. É a ferramenta retângulo. Ou F6 aí, no seu teclado, o atalho dela. Beleza? Outra ferramenta que a gente vai utilizar é espelhar horizontalmente. Aqui, ó. Nessa reta aqui, tem uma funçãozinha aqui, chamado espelhar. Show! Então vamos pra cima, galera. Primeiramente, você vai selecionar aí, retângulo. Vai dar um clique na pontinha da capa, até a outra ponta. Show! Soltou seu retângulo, já tá preparado pra trabalhar. Agora você vai vir aqui, ó, na ferramenta aqui em cima, ó, raio de canto, setinha pra cima, e vai deixar pressionado pra arredondar as bordas. Beleza? Ó, vou mostrar pra vocês que arredondou as bordas. Pra facilitar o nosso trabalho, pra você ver que ficou certinho, o que você pode fazer? Você vem aqui em contorno, ó, e coloca um milímetro. Beleza? Vem em contorno aqui, coloca um milímetro. Show de bola! E agora você consegue fiscalizar se ficou certinho. Não precisa tá perfeitamente do tamanho, mas tem que tá aproximado. Beleza? Os botãozinhos aqui, ó, do lado de fora. Show de bola! Agora vamos colocar um retângulozinho menor aqui no moldezinho da câmera. Beleza? Clica e arrasta de uma extremidade a outra. Agora a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, raio de canto, nessa reta aqui, ó. Em cima aqui, raio de canto, setinha pra cima. E arredonda pra fazer o moldezinho aí da câmera. Beleza? Mais uma vez, aproxima, fecha próximo. E tá perfeito, galera! Nosso moldezinho já tá pronto. Volta na ferramenta seleção aqui, ó. Seleciona, fora do nosso molde, arrasta. Pronto! Agora você vai selecionar tudo. Botão direito do mouse, agrupar. E ela vai ficar assim, ó. Pronta pra receber nossa imagem. Agora vamos copiar, ó. Botão direito do mouse, copiar. E CTRL V. CTRL V, CTRL V. Ou você simplesmente dá um clique no botão direito. Polar. Beleza? E a gente vai botar aqui, ó. Por quê? São três capinhas. E a gente vai devolver essa aqui pra próxima aqui, ó. Do molde. E vamos agrupar pra utilizar depois, beleza? Pra deixar salvo. Agora você vem aqui em cima, ó. Clica em salvar. K62, área de trabalho. Salvei. E é isso que eu vou mandar pra vocês. Agora vamos trabalhar as imagens. O que a gente vai fazer? Primeiramente, seleciona tudo. Diminui. Beleza? Diminuiu? Não o suficiente ainda. Diminui mais um pouco. Beleza? Agora dá um clique. Em cima da primeira imagem. Botão direito do mouse. Power Clip dentro. E pronto. Mesma coisa aqui. Botão direito do mouse. Power Clip dentro. E pronto. Botão direito do mouse. Com a primeira opção, ó. Power Clip dentro. E pronto. Show. Agora vamos ver onde a câmera tá pegando o nosso projeto. O que a gente pode fazer? Botão direito do mouse. Ajustar conteúdo. Ajustar conteúdo proporcionalmente. Beleza? Dá um clique. Botão direito do mouse. Ajustar conteúdo. Preencher. Show. Aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo que não tá pegando nada importante? Mas a gente tem um pra deixar melhor. Não. Ajustar conteúdo proporcionalmente. Botão direito do mouse. Ajustar conteúdo. Preencher. Show de bola. Aqui a mesma coisa, ó. Botão direito do mouse. Ajustar conteúdo proporcionalmente. Botão direito do mouse. Ajustar conteúdo. Preencher. Show. Caso você tenha dúvida se a câmera tá cortando algo importante ou não, o que você pode fazer? Seleciona tudo. Botão direito do mouse. Desagrupar aqui em cima, ó. Beleza? Agora seleciona aqui. Primeiro, ó. E vamos colocar uma cor aqui, ó. A gente pega o mouse aqui pra selecionar uma cor. E vamos colocar tudo de laranja. A gente pega o mouse aqui, ó. Porque eu agrupei de primeira. Eu não tenho como mudar a cor. Você pode mudar o contorno, tá ok? O que você pode fazer? Dá um clique aí com o botão direito do mouse. Propriedade do objeto. Esperar carregar aqui, ó. Você vê aqui na setinha do pincel. O contorno você consegue mudar. Beleza? Porque a gente agrupou lá no início do vídeo. E a gente não consegue alterar a cor. Só se a gente criar o objeto de novo. Mas você pode vir aqui, ó. Botar a cor aqui pra você ter uma noção do que tá acontecendo. Beleza? Agora, na hora de imprimir. O que você vai precisar fazer? A primeira coisa. É agora, onde você sabe que a marcação da câmera não tá pegando nada importante. É excluir ela. Beleza? Vai clicar três. Selecionar tudo. E espelhar a imagem. Ela tem que ficar assim, ó. Ao contrário. Mas por que, Gustavo? Porque na hora que você for terminar o adesivo. Pra continuar aí o passo a passo. Pra fazer a sua capinha. Ela tem que tá assim, ó. Invertida. Beleza? Pra você poder colar o adesivo pela parte de dentro da capinha. Você salva novamente. Vem aqui em impressora. Preferências. Horizontal. Papel Paper Glossy. Com cor. Mais opções. E tirar alta velocidade. Dá OK. Aplicar. Visualizar. E aqui você já pode imprimir de maneira totalmente tranquila. Se vocês tiverem qualquer dúvida desse processo. Vocês podem mandar por aqui. Ou perguntar lá no direct no Instagram. Beleza? Vou deixar aqui um link do segundo passo a passo. Pra você continuar aí fazendo a sua capinha. Lembrando que pra fazer a capinha com o nosso método. Você vai precisar de uma capinha transparente. O vinil branco para calço. E o vinil para jato de tinta ou a laser. Show! Vinil transparente. Era só isso, galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.